Juliette cai da cama hoje como ela mesmo falou em suas redes sociais isso porque ela tem um compromisso muito importante para cumprir eu estou nervosa tremendo eu fiz o discurso a oradora da turma da Estácio de formatura disse ela em um dos vídeos ela que já pisou em palco cheio diz não ser tão experiente assim mas falou que fazer um discurso de uma formatura é muito emocionante a última vez que eu pisei em uma formatura foi na minha é o maior sonho da minha vida era me formar fiz o discurso gaguejando me tremendo inteira e a perna bamba foi lindo finalizou a morena para quem não sabe a que a Ju se formou em direito pela Universidade Federal da Paraíba e veja a seguir um trecho do discurso da Ju e é isso também antes de começar o vídeo já se inscreva no canal deixa o seu like e e ativa as notificações e bora para o vídeo nos últimos meses eu tenho pesado em muitos palcos mas confesso que hoje o sentimento é diferente não só por ser palco do Rock in Rio mas por ser uma forma de formatura a outra vez que eu senti isso eu estava exatamente nesse lugar fazendo juramento da minha turma e eu nunca mais esquecer esse momento e vocês não vão esquecer porque o maior sonho da minha vida nunca foi ser famosa nem tudo isso que vocês estão vendo acontecer comigo era me formar era dar esse orgulho a toda a minha família e eu esperava por isso todos os dias da minha vida eu sempre soube que a educação era a minha única arma contra tantas adversidades e a gente sabe que existe para pessoas como nós E aí